Boa noite rapaziada, estou aqui fazendo a inspeção noturna nas caixas Todo dia a noite eu venho aqui olhar para ver se não está tendo alguma formiga, alguma coisa Aqui são as caixas de mandaça MQQ, uma delas está fechada, porque ali tem uma divisão recente E aí essa daqui é uma matriz, ela é meio agressiva, então eu fecho, vou fechar ela, vou manter ela fechada amanhã Que é até acostumar com o odor da outra ali, porque senão tem briga Aqui outra MQQ, aqui é minha outra MQQ, uma divisão, está com uns 40 dias mais ou menos Dá até para ver que tem esse barro recente aí, elas estão começando a ornar a entrada Agora eu vou dar uma olhada no trabalho aqui da divisão Divisão com 40 dias, estou para colocar um segundo módulo nela, porque a postura já subiu Olha rapaziada, se vocês puderem ver aí, dá para ver até a postura ali Esse invólucro aí foi elas que abriram mesmo A postura está bem em cima já Vou fechar aqui e amanhã eu vou estar colocando outro módulo nessa divisão E aqui, essa aqui é minha MQA Minha primeira MQA, Meripona Quadrifaciada Antidioides E aí, essa aqui é a inspeção noturna do Meriponário E aí, essa aqui é minha MQA, Meripona Quadrifaciada Antidioides